Esta tarde eu pesquei Se inscreva no canal Eu tenho a soquita e a cintura Eu tenho a soquita e a cintura Eu tenho a soquita e a cintura Quando você descobri que o mundo não é assim O seu serão tão grande e a cintura Essa bomba de coração E por eles canto eu Essa bomba de coração Essa bomba de coração Essa bomba de coração E a cintura e canto eu Essa bomba de coração Essa bomba de coração E a cintura e canto eu E a cintura e canto eu Que lhe cresceram as uñas E o cabelo também E a cintura e canto eu 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 Obrigado.